E aí galera, beleza? Quem fala? E hoje eu estou fazendo um vídeo pra vocês de GTA V no canal. Então bora lá galera! E hoje galera, nós estamos tomando a Surche! Então bora lá! Galera, pra quem não sabe aí a Surche não é uma moto de trilha do GTA V, por isso que eu já estou aqui em 100 shorts preparadinho. Vambora! Blindagem 100%, freio de corrida, motor, buzina, bicho original, os disparóis Xenon, pintura, estampa, tem Sprank, o que é Sprank? Está escrito Xtreme ali. Ah, Sprank Xtreme. Aí tem da Atomic, tem Cerveja Patriot, essa daqui que eu não sei o meu nome, e Forte Zancudo. Vou colocar de Forte Zancudo. Transmissão de corrida de turbo 5, roda, tipo de roda, design de pneu, não dá pra trocar a roda dela, galera, ó, design de pneu, não vai. Peneu de pneu, pneu da prova de bola, agora o nosso pneu branca, e acabou. É isso, galera, é bem rapidinho mesmo, só que o que é demorado, galera? Isso aqui que a gente vai fazer agora. Nós vamos subir um monte, Xilete! só que sem usar a trilha. Pelo menos eu vou tentar sem usar a trilha. Vamos aqui pelo meio do mato mesmo, galera, vambora. Vambora aqui, o negócio vai ser doido, hein? Ah, apesar que... Putz... É, galera, de qualquer jeito eu vou ter que desviar porque aqui é mar. Não é mar não, é um rio, né? É um riozinho. Um riozinho vai dar pra passar, pelo menos nós contornamos o rio do jeito da hora. Essa galera, ela ficou muito boa. A Cersei, galera, falando aqui, serião do GTA é uma das melhores motos. Por quê? Porque a Cersei, ela serve pra trilha, ela serve pra fuga, ela é resistente, ela é muito rápida. É muito boa. É uma das motos essenciais. E o melhor de tudo, por exemplo, o GTA Online ela é baratinha. E pronto, na moto, vocês estão ligados que é simples de tudo. Precisa de pouco dinheiro pra modificar uma moto no GTA Online. ainda mais uma moto que não tem muita customização como vocês viram lá, né, galera? Pneu, por exemplo. Pneu não tem como se mudar. A cor da roda não tem como... O pneu não. A roda. A roda não tem como mudar. O pneu não tem como mudar. Não. Pneu não. A cor da roda, meu Deus do céu. É bem simples. Não tem a película, não tem os carros, para-choque, a coisa que começa. É um negócio simples de tudo. Nossa, eu vou embora. Nossa! Morre não, morre não. Nossa, dá bem que eu não morri, galera. Ia acabar a trilha por aqui, hein. Nem ia dar tempo de subir o chibete. Chegando, galera. É. Isso é complicado. É complicado. É, nas pedras não dá para subir, né, o esperto. Vamos embora, galera. Vamos embora. subir por aqui, ó. Galera, esse lado aqui é ruim para subir. Chibete. É muito íngreme esse lado, ó. O outro lado é mais fácil subir. Ah, vou ter que deixar marcado de qualquer jeito, só para mirar mesmo. passar para subir. Aí. Vai, acelera, acelera, acelera. Nossa, ela parece que é... Ó! Oi, galera! É muito íngreme, isso aqui ela foi. Ó, ela não cai, ela trava. Isso aqui é um total teste dela, hein, galera Muito boa Vai, sobe É meio devagar, né? Pra subir montanha É, também Isso aqui é o que, Vinicius? Que o T20 sobe uma montanha Na velocidade máxima dele É, vem a moto mais rápida Eu acho Que tenha aderência Porque é muito simples Você vem, pega uma BAT, por exemplo Uma Kuma, uma... Esqueci o nome das outras modas de GTA Mas qualquer modo de GTA que você pega É menos a Fábio, tá? Você pega e vem subir um monte de chile Só que, ó, o seguinte Você vai conseguir andar aqui, ó Por exemplo, com essas motos Você pega e pode subir uma subida íngreme Igual aquela ali, ó, por exemplo Nossa, eu tentei apontar pra vocês Isso aqui, ó, que tá na minha frente Você não vai subir com ela Ela não sobe Nossa! Nossa, as pedras, né? Meu Deus Desviei É bem ágil Ó Isso aqui é uma moto normal Não sobe Ó É íngreme Quase 90 graus daqui É bem chato, né, galera Subir um monte de chile Legal é descer Descer no modo suicida Nossa Não vai cair agora, né? Não cai, né? Não cai, não Galera, vou ter que ligar o especial Pra ela tracionar melhor Aqui, ó É mais que 90 graus aqui Não dá pra subir Eu acho que não tem como ser mais que 90 graus Ah, tem sim Não vai subir aqui Ó, aí, agora vai Peguei de lado Que ali é tipo um loop Pra você cair e morrer Aí, galera Chegamos Quase, hein Quase, hein Nossa É, chegamos, galera Ok, galera Tudo que sobe Um dia desce Um dia vocês estão ligados Então Vou só lutar pra vocês Que nós subiu tudo mesmo Que é o ponto mais É o ponto que todo mundo conhece É esse aqui, ó É esse observatóriozinho E tal, ó Tá chovendo, galera Subiu todo Vambora Agora Tudo que sobe um dia desce, né Vambora Ai Sobe aí Sobe aí Subiu Galera, olha o que eu vou fazer Presta atenção Ó Aaaaa Deu errado Mas o mesmo jeito Vamos descer Uh Meu Deus Nossa, velho É Medo Já era Essa não vai resistir Resistiu Caiu em pé Nossa Só no especial, galera Porque Se é especial Eu já teria morrido Faz há muito tempo Caiu Acabou o especial Tchau 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 É isso aí galera, vou ficando por aqui nesse vídeo Muito obrigada por ter assistido Deixa o like, se inscreve no canal Falou Fui galera Até o próximo vídeo